Rapaziada, é com muito prazer que eu vim anunciar pra vocês a chegada do Zombie Mineless B2. Lembram do V1 que foi um sucesso? Pagou, pagou direitinho até se capou. E hoje a gente vai ter de volta esse Click to Earn, que foi um sucesso e a gente vai ter a oportunidade de pegar no começo. Sabe que Click to Earn a gente deve pegar o quanto antes. Imagina você poder pegar no primeiro dia. Salve família, me chamo Clem. Pra quem não me conhece, prazer em te conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal pra mais um vídeo pra falar de Zombie Mineless. Tá vendo que voltou? Acabei de ter a informação aqui em primeira mão pra vocês. Tô conseguindo logar no site, vou conseguir fazer minha comprinha aqui e vou te explicar tudo desse projeto. Além também de fazer um sorteio aqui de uma box limitada. Tá vendo que ela tá pra acabar? Ela só tem 2K, as outras vão continuar. Então fica comigo nesse vídeo pra ter a oportunidade de participar e quem sabe ganhar uma box dessa aqui pra já começar aqui, meu parceiro, com 4% de tirar um Anciente pra um ROD 200% em 20 dias. Cê tá maluco? Só que um projeto Click to Earn, você precisa saber o quê? A estrutura dele. Ou seja, a estrutura tá lá dentro do White Paper, no qual vou facilitar pra você lendo as principais informações aqui, tirando todas as tuas dúvidas e a gente parte pro joguinho logo em seguida. Sobre a segunda temporada de Zombie, Zombie Miles é um jogo Click to Earn na rede da BSC, onde os jogadores podem cunhar zumbis com diferentes raridades e poderes de mineração pra extrair recompensas diárias em BNB. Resumindo, você joga, farma e recebe em BNB, beleza? Que é uma cripto super hypada, super forte no mercado. Solte itens e aumente seu poder de mineração. Aproveite os benefícios de ser proprietário de terra. Agora tem a famosa Land. Dentro do jogo já explico pra vocês como vai funcionar. E a gente vai poder concorrer também a prêmios na tabela de classificação semanal. Outra novidade. Tá cheio de novidade, mas fica tranquilo que eu vou te passar todas. Também vai ter essa famosa aqui, que eu vou evitar ali porque o papai YouTube não gosta muito dessa palavra. Então eu vou chamar isso aqui de brincadeira. Toda vez que eu falar brincadeira, você já sabe que é isso aqui. E na brincadeira a gente também vai ter meio que uma batalha. E a gente vai poder ganhar aqui recompensas exclusivas em caixa misteriosa e outras coisas também. E uma observação, que eu já dei um spoiler pra você lá no começo. Não esqueça de conferir a caixa de lançamento limitada chamada de Names Stomb. E essa caixa vai ter apenas 2 mil unidades disponíveis pra venda. E você pode ser o vencedor de um sorteio aí com uma delas. Eu vou fazer um sorteio de 3 pra tentar ajudar a comunidade, beleza? Temos aqui abaixo um aviso legal. Eu sugiro que você leia. Pode dar um pause aí no vídeo e ler com calma. Links oficiais. Sugiro que você esteja em todos. E pro sorteio eu vou pedir que vocês entrem aqui no Discord e no Telegram. Colocando a frase vim pelo arroba claimff pra estar dando uma moral. E quem sabe o projeto enxergar a gente e a gente conseguir trazer novos sorteios pra vocês e outras coisas. Dentro do jogo a gente vai ter a moeda mãe. A moeda principal do projeto que é a Zcoin. Zcoin é a moeda nacional atrelada ao BNB na seguinte proporção. 100 Zcoin equivale a 1 BNB. Então você está lá farmando diariamente. Só um cliquezinho por dia que você vai precisar fazer. Quando você tiver 100 Zcoin você consegue 1 BNB. Top, né não? Mas claro que você não precisa juntar 100 pra sacar. Pode ficar tranquilo também. Será sua recompensa diária ao minerar ali com os seus zumbis. A economia do jogo consiste aqui na moeda Zcoin e na moeda BNB. Não vai ter token pra não ter aquele despejo e tudo aquilo que a gente já viu em outros projetos. Vamos partir agora pros zumbis. Zumbis são os principais elementos do jogo. Por meio deles os jogadores poderão realizar sua mineração diária e acumular recompensas. Cada zumbi tem o seu próprio poder de mineração de acordo com a sua raridade. E cada zumbi agora tem um slotzinho aqui de equipamento. Um espaço pra colocar equipamento que pode aumentar consideravelmente o seu poder de mineração. Tá vendo esse equipamento aqui que dá mais 5.50 de poder de mineração? Absurdo, né não? Então eu já tô querendo já tirar um desse daqui lendário ou mítico. Não sei, parceiro. Quero algo bom aqui pra começar minerando bem. Na parte da mineração é muito simples e o projeto já explica isso aqui pra gente também. É muito simples. Basta você fazer o login uma vez por dia e dar um cliquezinho ali pra você acumular suas recompensas. A cada dia um novo ciclo de mineração começa. Tudo que você precisa fazer é configurar o seu zumbi pra minerar novamente. Uma vez feito isso você vai receber as suas recompensas. Tá vendo aqui que já tá minerando. E quando terminar aqui você vai clicar aqui em Start Mine ou clicando de um por um aqui caso você não tenha o VIP. Já explico sobre o VIP também. Toda vez que a função mineração for ativada, seu saldo temporário será atualizado e no final do ciclo diário seus zumbis estarão prontos para minerar novamente. Suas moedas serão enviadas para o seu saldo temporário e seu saldo disponível vai estar lá naquele Zcoin. E assim você vai poder realizar o seu saque. Agora tem uma coisa interessante aqui. A preguiça. A preguiça é um mecanismo de equilíbrio no jogo que impactará positivamente na saúde da pool. E os jogadores com VIP ativo se tornam 100% imune a esse efeito. Assim como era na Season 1 também, beleza? Toda vez que você ativar ali pra você começar a minerar, você tem 8% de chance de receber esse status de preguiça. Tá vendo aqui? Lazy. E se você receber esse status, o seu poder de mineração será reduzido pela metade no ciclo atual. E quando iniciar um novo ciclo, ele zera aqui e você tem a chance de também pegar outro ou não, beleza? Então o VIP dentro do jogo é muito importante. Lembre-se que esse mecanismo é baseado no simplesmente RNG, ou seja, de forma aleatória. E pode nunca ocorrer com o jogador, mas pode ocorrer várias vezes, até mesmo em sequência. Então é super aleatório, vai se você é azarado ou não. Como eu já sou azarado e eu sei que eu sou, eu não vou correr o risco. Agora temos a parte aqui do Mint. Mint Zombies para começar a sua jornada nessa temporada 2. Pra cunhar um zumbi, os jogadores precisam ter saldo em BNB em suas contas. Pra fazer o depósito, basta acessar a sua área de perfil dentro do jogo, conectar a sua carteira, sua wallet BSC na rede da Binance, não se esqueça disso. E o depósito mínimo é de 0,01 BNB e não há taxas. Certifique-se de usar a BNB apenas na rede da BSC. Pra você não fazer nenhuma confusão e acabar fazendo besteira na hora de depositar. E pra você mintar é muito fácil, basta você escolher aqui, né, qual a caixa que você quer, qual é a tumba que você quer e nela mostra todos os tipos de raridade que pode vir. Essa Nemez está com um buff absurdo, porém ela é limitada, não vamos ter ela pra sempre aqui. Já já deve acabar isso aí. E abaixo mostra um pouquinho sobre cada uma, tá vendo? Zombie Tomb é uma caixa de entrada pra quem quer entrar com custo baixo aqui, investimento pouquinho e tudo mais, e vai aumentando aqui, tendo outras caixas, e a gente tendo a oportunidade de ter probabilidade de ganhar um personagem melhor. Equipamentos! Essa parte me chamou muita atenção, porque vocês viram lá, mano, quão bom pode ser isso aqui, ó. Todos os zumbis têm um slot para receber equipamentos e podem aumentar consideravelmente o seu poder de mineração. Clicando aqui tem uma fotinha mostrando o equipamento e o poder de mineração dele. E o equipamento pode ser obtido da seguinte forma, presta atenção nisso. Queda de mineração, ou seja, toda vez que você colocar o seu personagem ali pra minerar, você tem a chance de dropar, de ter uma queda desse item de 1,5%. 5% e jogadores VIP 3%. Você também pode ganhar aqui nas caixas misteriosas e em eventos também. Existe cinco tipos de equipamento. Um leve com a durabilidade, ou seja, ele termina, ele perde a sua durabilidade e você tem como fazer outras coisas com ele ou simplesmente perdê-lo. O leve tem a durabilidade 3% e, quando equipado, ele adiciona aqui de 0,5% a 1,5% de poder de mineração. O padrão tem uma durabilidade maior de 4% e ele vem aqui com o poder de mineração de 1,5% a 2,5%. Pesado tem 5% de durabilidade e ele adiciona de 2,5% a 3,5%. Especial é exclusivo pra proprietários de terra e ele tem a durabilidade 7% e pode chegar a 6,5% de mineração. Eu pretendo sim já começar com uma terra aqui dentro, ver quanto vai custar pra eu comprar. E tem um único, com drop exclusivo de caixa misteriosa e evento, com uma durabilidade de 30. Então tem muita durabilidade de 30 ciclos pra gente estar farmando com ela. E o equipamento é limitado e é único. Isso significa que haverá uma de cada peça ao longo do jogo. O equipamento limitado pode dar bônus de mineração de até 50%. Isso aqui é muito, mano. Quem tirar isso aqui estourou no norte. Eu vou estar abrindo essas caixas aqui o máximo possível pra tentar essa sorte. A durabilidade do equipamento é reduzida toda vez que ele é equipado no zumbi no final de um ciclo, como eu expliquei pra vocês. E os jogadores VIP podem vincular e desvincular equipamentos livremente. Enquanto os jogadores não VIP não poderão remover esses equipamentos. Ou seja, se você tem VIP, colocou o equipamento ali no zumbi, mas tirou um melhor depois, você pode tirar esse equipamento e mandar pro outro. Se ligou, tem essa vantagem também sendo VIP. Além disso, tem essa parte aqui de reciclar o seu equipamento. Ganhe almas no final da durabilidade do equipamento. Os equipamentos têm uma durabilidade variando de 3 a 30 ciclos, como vocês viram anteriormente. Após o fim da sua durabilidade, os jogadores VIPs poderão reciclá-los, recebendo em troca almas e dependendo do tipo de equipamento também. Aqui o equipamento de luz, você ganharia 10 almas, chegando até o equipamento limitado, te dando 100 almas. Tá vendo que tem um botão grandão pra fazer essa reciclagem? Então é dessa forma que você vai conseguir ganhar almas dentro do projeto. Mas pra que servem essas almas? Vamos entender agora. Almas são preciosas e podem ser usadas para comprar novos zumbis na tumba das almas. Então vai ter meio que um mint ali com essas almas e vocês podem comprar novos zumbis. Se ligou, que da hora, velho. Eles podem ser encontrados pelos jogadores da seguinte maneira. Tem uma queda de mineração aqui, né? Aquela chance de drop dentro do jogo de 1,5%. De chance de cair cartas de almas de 10, 25, 50, 100, 250. E aqui a chance pra VIP sobe pra 3%. Teremos também um ranking semanal, que os top 30 classificados aqui dentro do Zombie Race, que é um dos modos do jogo, e também o Zombie Referral Race, receberão de 50 a 2 mil almas semanalmente. E aqui mostra abaixo um rankzinho, tá vendo? Top 1, quanto ia ganhar. E assim vai descendo, descendo até o top 30. Ganhando aqui o primeiro 2 mil soul e 15 mystery box. Pra tá tentando tirar aquela sorte lá, né? Que vai ganhar o cheat pra mystery box. E o último aqui, ele ganha 50 almas e uma mystery box. Da hora demais, né? A caixa misteriosa, você pode também tirar aqui de 25 até mil almas. E reciclando também, você vai ter essas almas aí, como já foi mostrado também na parte de reciclagem. Chegando agora na terra. Temporada 2 Zombie Miles. As terras estarão disponíveis desde o lançamento e darão aos seus proprietários os seguintes benefícios. O jogador agora tem a chance de dropar equipamento especial. E vocês viram quão bom é um equipamento especial. Equipando equipamento especial, tem um bônus de mineração de 6,5%. Quando equipado em um zumbi. Também ganharemos aqui, pra aquela tabela de classificação ali, 30 pontos diários. E 3 ingressos para caixa misteriosa. Então você vai ter um bônus aqui de tentar dropar equipamento especial. Vai ganhar ponto na tabela de classificação e ainda vai ganhar ingresso. Pra estar tentando a sorte lá, ganhando mais almas e mais coisas pra sua conta. Temos o VIP, que é de suma importância dentro do projeto. E os benefícios são imunidade, aquela preguiça. Então você recebe 100% de imunidade. Você nunca vai ficar com status de preguiça enquanto você estiver com VIP. 2x a mais de drop na sua mineração. Desvincular e reciclar equipamentos dentro da sua conta. E a taxa aqui de saque, em vez de ser 3%, pra gente que é normal e não tem VIP, vai ser só de 1%. Então você ainda ganha mais dinheiro, porque você economiza na hora de retirar, beleza? Você também ganha 25 pontos na tabela de classificação diário. Você ganha um ingresso diário aqui pra caixa misteriosa. E libera aquela opção de mine all, pra você minerar com uma vez só. Dá um cliquezinho e minerar logo com todos os seus zumbis, beleza? Pra quem tem bastante, isso aqui ajuda pra caramba. E existe dois tipos de VIP. Um de 15 dias e um de 45 dias. Se você optar por comprar os 45 dias, você recebe um descontão aqui, conseguindo comprar esse valor, beleza? Então vamos ver aqui mais ou menos quanto ficaria os dois. Esse de 45 dias, no atual valor do BNB, daria aqui o 0.0675, daria 187 reais. Se eu tirar aqui pra colocar 25, daria 69 reais, beleza? Só pra você ter uma base aí quanto vai ficar esse VIPzinho. Eu vou estar pegando aqui o de 45 dias, porque como eu falei, estou pegando no começo e quero ruxar. Claro, isso aqui não é uma dica de investimento. Estou te passando um vídeo, estou te passando uma informação de um projeto que rodou muito bem na sua Season 1. Rodou até secar a pool. Então a equipe ganhou uma confiança absurda da galera, inclusive a minha. E por isso eu estou tendo outra confiança de pegar esse projeto no começo, investir e assim também estar conseguindo lucros aqui dentro. As classificações da Season 2. Corrida de zumbi. Em Zombie Race, os jogadores ganham pontos de acordo com suas ações dentro do jogo. Se você mintar alguma coisa aqui dentro, mintar o NFT, você ganha 25 pontos. Na parte da mineração, você ganha de 1 a 5 pontos aleatório por zumbi. Então isso aqui, pra quem tem muito zumbi, pode ser também uma pontuação top. Se você for VIP, você ganha diariamente 25 pontos. E se você for proprietário de terra, você ganha 30 pontos diários. E aqui tem uma recompensa pro top 30, tá vendo? O primeiro vai ganhar aqui 2 mil almas, 2 mil souls e 15 ingressos pra caixa misteriosa. Chegando até o 30 aqui, ganhando 50 e um ingresso, beleza? Aqui mostra toda essa tabela e essa classificação, distribuição, como seria. E tem também aqui a corrida de referências, ó. No Referral Race, os jogadores ganham pontos com base na sua indicação dentro do jogo. Além de recompensas que você vai ganhar também em Zcoin, todos os depósitos feitos por indicações também são transformados em uma proporção de 1 BNB pra 100 pontos. Maravilha? Exemplo, sua indicação fez o depósito de 1 BNB, você vai receber 100 pontos. E temos aqui abaixo a tabela de classificação vindo igual a de cima. O primeiro vai ganhar 2 mil almas, mais 15 ingressos. Chegando aqui até o top 30 que vai ganhar 50 e um ingresso. Teremos uma nova função também que é a brincadeira, como eu falei pra vocês aqui, beleza? Não vou estar falando o nomezinho, vou estar trocando o nome. E aqui na área da brincadeira, os jogadores podem tentar a sorte abrindo caixa misteriosa. E brincando aqui nesse Barrel Royale, vamos chamar assim também, beleza? Na imagem a gente tem como ter uma noção do que pode vir, ó. Tá vendo? Especial equipamento, soul de 250 almas aqui, 100 almas, equipamento único e várias outras coisas. Então essa parte aqui também é interessante pra quem quer arriscar um pouquinho mais. Na caixa misteriosa aqui mostra tudo o que ela pode dropar e os jogadores podem usar cheat ou zcoin pra tentar a sorte até 15 vezes por ciclo. Ao abrir uma caixa misteriosa, ela pode estar vazia ou pode conter equipamentos especiais e únicos. Além de soul cards de até mil souls ou zcoin. E os jogadores VIPs vão receber um ticket aqui todos os dias pra estar participando. E os proprietários de terra vão receber aqueles 3 tickets. Então você sendo VIP e proprietário de terra, você já tem aqui 4 chances por dia de estar conseguindo coisa boa aqui dentro. Na parte da brincadeira, como é que vai funcionar aqui, ó? No final de cada rodada, o lado vencedor é aquele com o menor volume aqui dentro, entendeu? Então quem tiver com o lado menor aqui vai vencer. Cada rodada dura 24 horas e termina no mesmo horário da reinicialização do servidor. Os vencedores receberão o dobro do que investiu ali dentro, beleza? Então você pega 2x do seu valor com uma taxa de retirada de 15%. E essa taxa que vai alimentando a pool do projeto também. Sistema de referência, isso aqui já todo mundo já conhece, que pode chegar de 5% a 7%. Sistema de retirada, os saques são processados em 24 horas. Então fez o saque, não precisa ficar desesperado. Não caiu em 1 segundo, não caiu em 10 minutos. Os saques podem demorar até 24 horas, mas na Season 1 caíam bem rapidinho. E podem ser feitos a qualquer momento pelos jogadores na área do seu perfil. Saque mínimo é 2 ecoin. E a taxa de saque é de 3% para a galera que não é VIP e 1% para a galera que comprou o VIPzinho. Uma matemática de ROI barra lucro. Aqui basicamente se você der o azar de tirar um personagem comum, você teria um ROI aqui estimado de 40 dias. Aqui a produção diária do seu zumbi e mais ou menos um lucro quanto você teria com ele. Agora se descer, fica aqui 38 dias, podendo chegar até 20 dias caso você tire um anciente. Na Season 1 eu consegui tirar um anciente, vou aumentar alguns aqui e vou torcer muito para vir um anciente com ROI de 20 dias. Farmando bastante por dia e com 200% de lucro. Top, não é mesmo? Dispositivo móvel vai poder jogar tranquilamente porque ele é otimizado, vamos dizer assim, ele é responsivo e pode ser acessado no seu aparelho móvel também. Então vamos lá. Eu vou entrar comprando aqui o Maland, que vai me custar 0,05. Vou entrar comprando o VIP também de 45 dias, que vai me dar esse custo aqui. O VIP vocês já viram e se for colocar o valor aqui da terra de 0,05, vai dar uns 139 reais aqui mais ou menos. E eu vou estar fazendo um sorteio de 3 boxes Nameses para vocês. É só comentar, deixar um like, se inscrever no canal e entrar no Discord, no Telegram do projeto. Colocando eu vim pelo arroba claimFF para estar dando uma moral para o canal e a gente tentar ser visto pelo projeto. E essas boxes estão saindo a 0,026, que dá um total de 72 reais. Vou estar deixando 3 aí para vocês. Quem sabe, se o vídeo aqui bater 500 likes ou mais, eu trago até mais boxes daqui para vocês. Bora lá para o jogo então. Vou vir aqui em meu profile. Eu já troquei meu nome, botei aqui, ó, claimFF. E agora eu vou vir para a parte de... Aqui tem a retirada, por exemplo. Se eu tivesse aqui 100, eu conseguiria fazer a retirada. E tá vendo que tem a taxinha aqui? Então, claro, vou ativar meu VIP também, essas coisas. E aqui é a parte do meu depósito, onde eu posso depositar o valor que eu quiser. Vou colocar aqui agora o valor para depositar dentro do jogo. Agora basta a gente estar aguardando. Já depositei o valor aqui e ele tá com o depósito aqui sendo confirmado. Pede para eu aguardar um pouquinho. Então, vou fazer isso. Vou aguardar um pouquinho e assim que cair... Opa, já mostrou a transação aqui. Então, assim que cair, eu consigo voltar aqui o vídeo. E a gente começar a comprar nossas coisinhas e imitar nossos personagens. Depósito confirmado. Valorzinho na conta. Já tá mostrando aqui em cima. E agora, o que eu quero fazer? Vou primeiro comprar o meu VIP. Para quando eu comprar os meus personagens que eu for ativar, eu não me lascar com aquele status de preguiça. Então, eu vou estar ativando aqui por BNB. VIP ativo. Comprei o de 45 dias. Maravilha. Agora, eu vou estar pegando uma Landezinha. Coisa boa, Landezinha aqui também. Confirmou? Show de bola. Confirmada já. E agora, eu vou estar mintando os personagens. Vamos ver o que veio aqui. Opa, primeiro um épico. Já veio bom. Já começamos bem. Um raro. Não vim no comum. Estou feliz demais, meu parceiro. Outro raro. Acredito eu. Cara, se vim um anciente, eu vou ficar muito feliz. Veio o comum. Foi só falar no raio do comum. Em comum. Já está bom. Não vim no comum. Para mim, está maravilhoso. Outro raro. Até que está sendo um mintzinho legal. Outro em comum. Outro em comum. Já ficou embaçado. Já ficou salgado. Outro comum. Não. Comum não. Comum é muito ruim. Eita, foi só falar nele. Se falar esse nome, já era, meu parceiro. Vou mintar mais cinco aqui. Raro. Vem, garoto. Vem. Vem, o anciente. Opa. 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 Veio raro. Não sei. Não, acho que esse é super raro. Acho que é isso. Por isso que deu essa tremida. Então, se tremer ali, já é bagulho bom, né? Aquele fundo um pouco mais azul. Beleza, galera. Consegui aqui 15 no total de cinco em comum. Três em comum. Cinco raro. Um super raro. Falei para vocês. E um mítico. Ah, então aquilo lá era um mítico. Esse do fundo aqui é um mítico, galera. Top. E agora torcer para quando eu dar um start mining, dropar alguma coisinha boa aqui, né? Como eu tenho VIP, eu posso dar um start mining all aqui. Eu vou clicar agora. Coisa linda. Já está todo mundo minerando aqui. Bem bonitinho. Vamos clicar para ver se veio algum equipamento já ou você tem que esperar. Pronto. Por enquanto eu não tenho nenhum equipamento, mas vai vir. Vai vir. Agora não tem muito o que eu fazer. É aguardar. Vim dropando os equipamentos. Aguardar eu ganhar os tiques para os eventos também. Começar a participar dos eventos e conseguir ganhar o máximo possível. Meu parceiro, a largada foi iniciada. A gente conhece Clitchorn. Sabe quem pega no começo. Se dá muito bem. Quem pega ali no início, no primeiro mês, alguma coisa. Imagina você ter a oportunidade de pegar no primeiro dia. Então, segue o canal aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esquecem, participa do sorteio. Quem sabe esse boladão aqui de uma box nova, única e limitada já não caia na sua conta. Vou ficando por aqui agradecendo a sua presença. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus que é a base de tudo. A gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui.